Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito, Misericordioso, Deus de Israel, abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo, dá-nos Tua paz, Teu amor e Tua misericórdia em nome de Jesus. Não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos oriente e que nos permita ver tudo aquilo que Tua Palavra nos quer dizer neste dia. Que, dessa forma, sendo abençoados, nós possamos entender a Tua Palavra e, ao mesmo tempo, levá-la para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então tá, começa a Suzana, daí a Emina. Na Amã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo a uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Na Amã. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu Senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Na Amã e disse ao seu Senhor, assim e assim falou ao jovem que é da terra de Israel. Respondeu ao rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis municípios de ouro e dez vestes festivais. Ele partiu e levou o rei da terra de Israel. vor demos tempo. Então ele partiu e levou-nos há a humanidade paralimar. Enquanto ele se destare shortly, agora falou que o conquistou o rei da Israel, que o caís... Agora ele prov Citou os caroni de Israel. Tava roam que ah anti-leslam, no fim de monere ira e levou-nos. PENância das meninas do nosso site évede, Ele disse que ele me ensinou que você foi o Senhor do Senhor em Israel. Então, o nome dele, ele me amou, e ele me amou, e ele me amou. Então, ele me amou, ele me amou, e ele me amou, e ele me amou, e ele me amou. Ele me amou, e ele me amou. E disse, 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 E diante dele, E disse, E disse, E esse problema, E disse, E ele viu, E disse, E disse, E ele, E disse, E ele, E ele, E ele, E esse, E, 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 E que essa comitiva dava caminho da Lida, quando ele recebeu a carta. Ou seja, o rei de Israel fez os salamaleques necessários para Naamã. Ao saber que não era o rei de Israel que dava conta do recado, Naamã foi até a casa do profeta Eliseu. Na casa do profeta Eliseu, Eliseu não saiu na porta para atendê-lo. Não saindo na porta para atendê-lo, ele ainda fez coisa pior. Porque ele mandou um servo dele ir lá e dizer para Naamã que Naamã deveria se lavar no rio Jordão sete vezes. Vá lá e diga para Naamã que ele vai se lavar sete vezes no rio Jordão. Primeiro lugar, o rio Jordão não era considerado um rio limpo. Se não me engano, até hoje ele não é um rio muito... É, mais ou menos, um riozinho meio equetrefe. E, ao que consta, os rios da Síria, de fato, são rios muito bonitos. Muito ricos, muito bonitos, muito limpos. E Naamã fica indignado. Primeiro porque ele manda um servo dele dar um recado para ele, mandar ele. Manda lá o cara ir lá e tomar banho sete vezes no rio. É o equivalente a dizer, o que está te faltando é tomar um banho, rapaz. Está sujo. O que Naamã esperava? Naamã esperava que ele, chegando na porta de Eliseu, Eliseu sairia correndo e daria um abraço nele. Afinal de contas, ele já tinha subjugado o exército de Israel. Ele, Naamã, já tinha subjugado o exército de Israel outras vezes. Não foi uma vez. Outras vezes. Então, ele esperava que Eliseu fosse até ele e, por favor, entre na minha casa, venha tomar um café comigo. Ou vamos fazer já a oração para tirar a lepra do teu corpo e ungir o cara e colocar a mão sobre a doença do cara. Ele não levou em consideração, por exemplo, o fato de que, para o povo de Israel, o leproso deveria ser escorraçado da cidade. O leproso não vivia no meio do povo. Porque o leproso era impuro. Então, ele não levou, por exemplo, isso em consideração. Ele levou em consideração que ele era um homem poderoso, um homem rico, um homem que estava com uma carta do outro rei para o rei deste. Ou seja, aquele outro rei estava falando bem dele, para que o rei deste, disseste para este, atenda a ele. Só que Eliseu olhou e disse, não, mas peraí, eu sou servo de homens ou de Deus? Se eu atendo a homens, então eu não atendo a Deus. Porque eu não posso atender a homens e a Deus. Não tem como você atender a homens e a Deus. Porque a justiça dos homens é uma justiça limitada, é uma justiça deformada, deturpada. E Eliseu, no papel dele, não foi arrogante. Não foi por arrogância que ele não foi atender o Naaman. Ele não foi atender Naaman primeiro para mostrar a Naaman que o Deus a quem ele servia, não servia a homens. O Deus a quem ele servia, não iria fazer algo porque o rei de Israel estaria determinando, ou porque o rei da Síria estaria determinando. O Deus a quem a gente serve, ele vai fazer algo por você, ou pela Emina, ou pela Suzana, independente de quem peça. Não é porque eu vou pedir. É porque o Deus de Israel vai te atender, porque ele conhece o teu coração. E ele queria fazer essa obra com o Naaman, em primeiro lugar, para mostrar que o rei de Israel não é o rei de Israel. Ele é o rei de toda a vida. Ele é o rei de toda a carne. Ele é o rei de todo ser vivente. Ele é o Deus todo poderoso. Ele é Deus do alto e Deus de baixo. Ele é Deus de mar e Deus da terra. Ele é o Deus do Brasil, ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da Síria. E não importa quem queira aceitá-lo como Deus. Ele é Deus. Ele não precisa do teu consentimento para ser Deus. Ele vai fazer a obra, quer você queira, quer não. Ainda que você ache que você está recebendo determinadas bênçãos por causa disso, daquilo, daquilo ou outro, é Deus que está permitindo. Bênçãos ou maldições, não interessa. Você escolhe o que você quer. Se quer bênção, pode ter bênção. Se quer maldição, pode ter maldição. Depende muito de tudo aquilo também que você semeia. Porque o que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia abóbora, não pode querer colher arroz. Não tem como. Se você semeia vento, você vai colher tempestade. Se você semeia sorrisos, você vai colher sorrisos. Se você semeia amor, você vai colher amor. E Naamã esperava que Eliseu, de fato, orasse na frente dele, passasse a mão na ferida dele e dissesse, você está curado. Com toda a pompa, com toda a honra, com toda a glória. Só que se Eliseu fizesse isso, assim como Naamã, ao final, Naamã diz, eu quero levar um pouco da terra de Israel para a minha terra. Porque, para ele, aquela obra estava sendo completa, porque tratava-se do rei da terra de Israel. Do Deus da terra de Israel. Então, para ele, aquilo era tipificado. Era o equivalente a ele dizer, tudo bem, eu quero uma selfie contigo. Se Eliseu orasse, Eliseu seria considerado Deus para ele. Porque ele estava acostumado com aquilo. Ele não está acostumado com uma obra grandiosa de um Deus que não se vê. Ele quer uma imagem para adorar. Por favor, me dá uma imagem para eu adorar. Então, em troca disso, ele vai levar um pouco da terra de Israel para a terra dele. Porque aquela terra é sagrada. Só que o Deus que fez Israel é o Deus de toda a terra. Então, não importa qual lugar você esteja. Qualquer lugar que você esteja, assim que você se dirigir ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai atender a tudo aquilo que você necessita. A tudo o que você necessita. Muito embora, tem coisas que às vezes a gente pede e não é atendido. Por quê? Porque a gente pede mal. A gente não sabe nem o que quer. A gente tem dúvidas com relação ao que nós queremos. Como Naaman não vê dessa forma, e ele precisava ser quebrado, ele precisava ser... A soberba de Naaman tinha que ser destruída. Então, Eliseu não sai nem na porta para atender ele. Manda o recado. Ele fica enfurecido, ele fica louco de bravo. Ele não quer, de jeito nenhum, tomar banho. E nós vemos que os servos de Naaman começam a falar com ele. Puxa vida, mas... Se o profeta não tivesse dito para o senhor tomar chá de hortaliça, o senhor não tomava? Se o profeta tivesse dito para o senhor comer mais arroz, o senhor não comeria? Se o profeta tivesse dito para o senhor tomar uma determinada poção, o senhor não tomaria? Tomaria. Então, o profeta só disse para você, vá lá e toma banho naquele rio. Sete vezes. Mas Naaman não quer saber disso. Porque aquilo era... Em primeiro lugar, ele estava servindo a ordem. Ele já tinha ido a Israel. Porque uma serva dele, uma menina, não é uma mulher, é uma menina israelita, que era serva da esposa dele, que falou que o profeta lá poderia curá-lo. Então, ele vai a Israel já pelo papo de uma serva. Chega lá o servo do profeta. Imagine que não era o servo do rei, era o servo de um profeta. O profeta normalmente já andava mal vestido. Já andava meio mal trapilho. E o servo do profeta imagina a situação do cara. Sai lá e diz para ele, o senhor vai lá e toma banho sete vezes, naquele rio sujo ali. Ele olha e diz, de jeito nenhum. Mas de tanto todo mundo falar, ele vai e toma banho sete vezes. Só que ele não foi lá sete vezes, não. Ele foi lá, se jogou rapidinho na água, como que para cumprir mesmo o ritual, para mostrar para todo mundo, ele iria mostrar para todo mundo, ó, veja o que não deu certo. É tão furado isso que não deu certo. Ele ainda estava arrogante. Mas Deus se agradou, primeiro, dele ter se sujeitado. Porque conseguia aquilo, de um homem, que era o braço direito do rei da Síria. A Síria era um país poderoso naquela ocasião. Ele tinha um exército poderoso, tão poderoso, que já tinha subjugado o exército de Israel. Então, ele era um homem poderoso, ele era um homem muito rico. E Deus se agradou daquilo e resolveu curá-lo. E observe que Deus cura na hora, naquele momento, não é depois. Não é agora tomou banho, agora foi embora, dali um mês, dois, três, ele volta dizendo, ó, fui curado. Não. Foi na hora. Ele já saiu da água limpo. Já saiu da água purificado. com a pele remoçada, pele de criança. Aí ele para, analisa, se oferece a Eliseu para abençoar Eliseu com tudo o que Eliseu pedisse. Eliseu era um homem pobre. Ele poderia, e até deveria, ter aceitado os presentes de Naamã. Porque Naamã não estava cobrando. Aquilo era benção que Naamã estaria recebendo. Naamã era líder de uma escola de profetas. Aquele dinheiro que ele poderia arrecadar poderia ter ajudado toda a escola de profetas. Naamã recusa. Eliseu recusa. Mas Eliseu recusa. Por quê? Para que Naamã percebesse que tudo estava acontecendo não pela sua posição social, não pelo seu status, não pela sua postura, não porque ele era um homem poderoso, não por nada. Ele estava recebendo aquilo porque era uma benção divina para ele e para a vida dele. Ele, dá para se observar, que era um homem relativamente bom. Tão bom que a menina que era serva da esposa dele chamava ele de meu senhor. Se o meu senhor conhecesse o profeta da minha terra, o profeta da minha terra poderia curá-lo. Para uma criança olhar e querer a cura do seu patrão, naquela ocasião, uma escrava, é porque ela era bem tratada. Quando a gente observa que os servos de Naamã falam para Naamã como Naamã deveria realmente tomar banho no rio, nós podemos observar que os servos de Naamã poderiam ter dito é realmente esse homem tratou mal o senhor. Vai lá agora e destrói toda a casa dele. E Naamã tinha homens à disposição para isso. Se Naamã resolvesse investir ali numa guerra contra Israel, naquele momento ele poderia fazer. Naamã tinha autoridade para isso. Tinha homens à disposição. E ele foi afrontado porque nem recebido ele foi. Agora nós vemos que os servos de Naamã que estavam na comitiva, que necessariamente não eram nem sírios, mas também não eram israelitas. Eram servos de Naamã. Eram homens que estavam seguindo Naamã porque eram homens da confiança de Naamã. Então aqueles servos de Naamã necessariamente eles não tinham porquê defender Eliseu. Tinha liberdade com ele. Tinha liberdade. Curioso é esse fato de que eles tinham liberdade com ele. Isso mostra mais uma vez que Naamã era um homem acessível para permitir uma liberdade de seus escravos, de seus servos a ponto de falarem ao ouvido dele o que ele deveria ou não fazer. E ele vai, obedece, faz, é curado, recebe a sua bênção, quer pagar por aquela bênção, porque ele não admite um Deus que faz algo de graça, para ele a coisa tem que ser paga ou ele teria que mandar ajoelhado pela cidade inteira, qualquer coisa, mas tinha que ser pago. Quando Eliseu diz não, ele pega as duas mulas que ele quer com terra e vai embora, pede a Eliseu autorização para que quando ele vá servir ao rei e que o rei entre na câmara lá de Rimão para adorar a Rimão, que Deus, o Deus de Israel perdoe ele. Ele, de certa forma, ele já está começando a entender quem é Deus de Israel. e ele realmente vê, ele testifica que o Deus é todo-poderoso, ele diz ali, ele disse, na Amã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. então ele já admite que este é Deus, que há Deus em Israel. Ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Não, aqui quem diz é... Elisão, desculpa, mas ele reconhece que o Deus de Israel é Senhor. Muito bem, mesmo ele reconhecendo que o Deus de Israel é Senhor, ele quer pagar por aquilo, não é aceito. Mas Geazi, cheio de ganância, cobiçoso, ele quer ir atrás. Ele percebe, puxa vida, é uma oportunidade, é uma oportunidade única, que é dinheiro, gente. E é muito dinheiro. Era muita coisa o que o Naaman estava oferecendo. Então Geazi corre atrás e nós observamos que Naaman, ao perceber Geazi correndo atrás, ele desce da sua carruagem e vai ao encontro de Geazi. Se veja, ele estava tão satisfeito com o fato de estar curado que ele mesmo, ele podia ter dito, vejam aí o que esse cara quer. Não, ele desceu do carro e foi de atrás lá, foi lá, o que que houve? Alguma coisa aconteceu? Ah, o meu senhor mandou dizer que chegou aí os profetas aí, lá da escola e estão em dificuldade e preciso de ajuda. Um talento. Não, não, pega dois talentos que estão aqui. Um para cada um dos dois profetas. E mais as roupas e mais não sei o que, deu tudo ali. E ainda mandou os servos de Naaman mesmo ajudarem Geazi e levar aquilo na casa dele. Levaram lá, esconderam na casa de Geazi, aí Geazi se apresentou perante Eliseu. E nós observamos que Eliseu tinha a visão, ou seja, o Espírito Santo de Deus de fato comunicava, como comunica até hoje. Às vezes Deus me fala as coisas e eu deixo passar e depois eu vou ver se realmente aconteceu ou às vezes eu falo com vocês e realmente acontece. Quer dizer, Deus sempre falou, sempre vai falar. Ele avisa você de tudo que está acontecendo. Por sonhos, palavra, profecia, não importa, Ele te avisa. Até por visão. E Ele avisou, Eliseu, Ele mostrou para Eliseu, olha o que o teu servo está fazendo. Então Geazi nos mostra que aquilo que nós encontramos na rua que não nos pertence, não pegue. não aceite o presente que vem para você. Se alguém te traz qualquer coisa simplesmente, não aceite. Não é bem assim. Tem algumas coisas que é teu e algumas coisas que não são para você. Aquilo que não é para você não pegue. Se você estiver no aeroporto e encontra uma mala do teu lado esquecida, não pegue. essa mala pode ter droga, essa mala pode ter arma, essa mala pode ter dinheiro roubado, essa mala enfim, essa mala não é tua, não pegue. Aquilo que não é teu não pegue. Chega alguém para você e te traz um presente, necessariamente esse presente não é para você. Enquanto o presente está na mão do outro, isso é do outro, portanto não receba. a menos que você conheça muito bem a pessoa, a pessoa que vem te dar um presente ela tem que ter um porquê ela te dar um presente. Você não sai ganhando presentes assim só porque você, só porque se agradam de você. Que foi o caso de Eliseu. Eliseu não aceitou o presente. Porque na verdade não era um presente, era uma forma de comprar algo. E Eliseu estaria sumiço a Naamã no momento que ele aceitasse o dinheiro de Naamã. Então ele não podia aceitar aquilo. Quando Geazi diz a Naamã que Eliseu mandou ele pegar, ele está mostrando para Naamã uma outra face que não é a face de Eliseu. Uma face para Naamã do Deus de Israel que não era a face do Deus de Israel. O Deus de Israel não trabalha por dinheiro. Ele não trabalha porque você quer. Ele não vai fazer aquilo que você determina. Ele vai fazer aquilo que ele quer, no momento que ele quer, porque o Espírito Santo de Deus sopra para todo lado. Não há o que possa bloquear o sopro do Divino Espírito. Então assim nós vemos essa história e nós sabemos que Deus é Deus independente de mim, independente de você, ele é Deus e só ele é Deus. Eu morro, ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe, proteja, guarde, livre, restaure, no nome Santo de Jesus. Amém e amém. Ó grande e poderoso Deus, não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Nós pedimos que desça sobre nós o manto do sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual witness in high places. Wherefore, taking to you the whole armor of God, that we may be able to withstand in the age of day, and having them all to stand, stand therefore, having your loins girted about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shot with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching their own with all perseverance and supplication for all saints. Assim protegido Senhor, nós pedimos que possamos interceder por nossos irmãos, por nossos amigos, pelas pessoas constantes do nosso livro de oração. Nós pedimos Senhor pela família da pastora Ilonetri, pela família da pastora Mersas, pela família do pastor Marcos, do Rio de Janeiro, pela família do pastor Gilson, do Rio de Janeiro, pela família da pastora Lúcia, pela família da pastora Luiz Helena, pelos pastores Antônio Raimundo de Manaus, pelo pastor Joabson e sua família, pelas pessoas que nos circundam, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, a família do nosso vizinho Orlando, pela família do Carlos, pela família da Anete, da Ana, da mãe da Marli, pelos nossos parentes, familiares e amigos, em nome de Jesus, pedimos também pelo Rafael de Lala, que está de aniversário, pedimos pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelos nossos problemas, Senhor, que nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém.